Isso aconteceu, ouvi da sua boca que é a história da gente Já tava acabado e nada pude fazer Sofri, mas tudo bem, a vida continuou E como prometido, não foi te procurar Mas hoje entendeu que foi você quem errou Está chorando em dor pro que me fez Tô chorando em dor E como prometido, não foi te procurar E como prometido, não foi te procurar Sem quem errou, está chorando em dor pro que me fez chorar Agora sou eu que não quero ficar com você Eu já tô em outra e se quer saber Ela é bem melhor pra mim Não me deu valor, não me venha pedir pra voltar Já tenho a resposta que é, não vai dar Foi você quem quis assim Você encharou tudo tão diferente Não quis dar ouvido, se afastou de mim Reventou, criou barreiras entre a gente Parece que estava planejando o fim E eu que acreditava que seria pra sempre E me dei por inteiro pra isso acontecer Ouvi da sua boca que a história da gente Estava acabada e nada pude fazer Sofri, mas tudo bem, a vida continuou E como prometido, não foi te procurar E hoje percebeu que foi você quem errou Está chorando em dor pro que me fez chorar Agora sou eu que não quero ficar com você Eu já tô em outra e se quer saber Ela é bem melhor pra mim Não me deu valor, não me venha pedir pra voltar Já tenho a resposta que é, não vai dar Foi você quem quis assim Assim Ficar com você Ela é bem melhor pra mim Não me deu valor, não me venha pedir pra voltar Já tenho a resposta que é, não vai dar Foi você quem quis assim Já tenho a resposta que é, não vai dar Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Já tenho a resposta que é, não vai dar Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim